O Pet 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 Samba legal, nesse carnaval 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 Eu quero ver Você goza, arrasou Eu quero ver Nesse carnaval O pirantino abalançou no salão Eu quero ver Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval Joga talco no salão, poupa Nesse carnaval Suingã Suingã Salve, salve, branca de neve Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval Rapaziada, não pode esquecer o lenço Nesse carnaval Nesse carnaval Nesse carnaval